Boa tarde senhoras e senhores, estamos aqui na escola confraria Floripa Bonsai, o Fabiano vai fazer um procedimento nesse junípero, não é um junípero muito adequado para o cultivo de bonsai, mas foram três plantas resgatadas, elas seriam descartadas, uma delas é essa, então a título de estudo aqui na escola, para a gente curtir essa experiência que o Fabiano pode passar para a gente, se reuniram alguns alunos, fora o pessoal que está curtindo na internet, no Brasil todo, então a gente vai usar essa planta para estudar e praticar, que não é uma coisa muito comum de se ver por aí, que são os enxertos de juníperos, então a gente vai, essa planta vai ser enxertada agora, depois ela vai para o chão, a ideia é torcer e tracionar ela, aproveitar aí no máximo uns dois quartos do que é a planta toda, eu vou dar uma afastada aqui, no máximo uns dois quartos dela, ou um terço, tem que ver como é que ela vai responder, né, a gente observa que essa primeira parte dela está bem, está bem deficiente de massa verde, né, bem pouca coisa, quem vem pensando, eu sou pequeno, né, cara, do lado que a planta é tão grande, né, mas não é nada a ver isso aí, né, é, porque a planta tem uns dois metros e meio, é porque a mesa é alta, né, escolher uma mesa alta, então quando a gente tira esses galhos secos aqui, é legal deixar uns toquinhos, porque isso aqui vira depois jeans pequenininhos, né, mas fica aparentando depois uma coisa mais natural do que ter que fazer cicatriz, então uma das formas de não deixar muita cicatriz na planta é realmente fazer pequenos jeans e como esse aqui é um junípero, vale mais a pena. Agora eu vou fazendo também a limpeza dessa casca, para poder ver bem onde que está aqui a parte avermelhada do junípero, né, que é o legal da casca do junípero, ó, essa casca toda que está aqui, ela acaba se soltando com o tempo, então não é muito legal. E eu vou limpando aqui devagarinho. Tem alguém que tem carro preto? Eu tenho. Vê se não é o teu lá, então. Eu também tenho. Estão trancando os carros daqui hoje, a rua aí. O Fabiano, e tens ideia do tempo de resposta? Gosta dos enxertos ou não tem como mensurar isso aí? É, isso aqui a gente... Exatamente não dá, né, mas em torno de uns... Uns três meses, ficando bem firme, provavelmente já está pego, né. Falar nisso, tem que pegar os saquinhos, eu acho que eu tenho ali dentro. Não tinha deixado pronto, já para poder botar aqui com um mosguinho, um esfagno, né, para juntar um pouco mais de umidade. É, isso é legal falar, né, que cuidados ter, assim, o que deve ser de atenção... Depois de fazer todos esses pontos, né, de inserção, né, é bom deixar a planta num lugar que fique na natureza mesmo, né. Se pudesse deixar ela um pouco mais sem sol forte, eu prefiro. A gente coloca na natureza mesmo, né, tipo, na prateleira de sol forte. Como dá para pegar aquilo ali, não acho muito legal. O importante é ter atenção, não pode secar, né, de forma alguma, uma enxerta ali, né. Não pode mexer, então o vento, eu acho que é importante cuidar também, né. Isso, vamos botar ali para a gente... Na hora que fizer o enxerto, a gente coloca um saquinho, para não desidratar, né. Eu gosto de colocar ainda um pedacinho de musgo, esfagno, úmido dentro. E manter ela ali. E esse enxerto, a gente vai usar ponteira, né, Fabiano? É um enxerto de ponteira, é. Então é um enxerto simples de ponteira, não tem... É... Eu prefiro para a questão de segurança, da... Vamos botar um percentual de sucesso, ser aquele com a mundinha mesmo, né. Ele é mais interessante. E uma coisa que é legal também, tipo assim, a gente está fazendo aqui com junípero, A gente podia fazer... Pegar mundinhas de ximpaco e enxertar. Ponteirinhas de ximpaco, né. Ao invés de fazer com esse daqui, mudaria. Usaria essa espécie aqui como cavalo. E usaria as ponteirinhas de outra espécie de junípero. Inclusive pode ser procúmbens, né. Que eu acho que de repente até vale a pena dar uma olhada no viveiro e ver se a gente acha alguma coisa para fazer essa mudança de espécie. Quando é da mesma família, assim pode ser feito. Pô, legal esse derrinho, hein. É, tipo se fosse um pinheiro, aí teria de seco ou algum outro tipo de pinheiro, né. E assim por diante. Ponto. Como é uma planta que a gente vai deixar ela bastante tempo descansando. E até esses enxertos pegarem e ficarem do tamanho que a gente quer, vai demorar. Então, não estou fazendo uma limpeza aqui tão perfeita a ponto de estilização. Então, é só para deixar ela mais fácil de visualizar onde a gente vai fazer esses enxertos e escolher o lado certo. É, limpeza mais para viabilizar o enxerto, né. Não tem uma questão estética aí, nem nada disso. Isso, não, ainda não. Até porque muda bastante depois que ela... Alguns enxertos podem pegar, outros não. Então, né. A questão do sucesso do enxerto varia bastante. Tem muita coisa que pode dar certo, como pode dar errado. Já vi vários enxertos lindos, maravilhosos, por grandes mestres. E a planta não responder bem, inclusive. Depois de todas essas aplicações e não pegar nenhum enxerto desses em época correta e tudo mais. O enxerto agora é uma época bem legal, em primavera. Então, essa planta, como está a brotação muito longa, isso aqui provavelmente ele não vai usar nada. Daqui para cima, principalmente. A ideia era fazer uma planta um pouco mais baixa aqui. Isso é tipo de estudo, né. Então, a gente vai ver se vai funcionar isso daqui. Mais na frente, quando pegar isso aqui mesmo, aí o Fernando vai plantar essa planta aqui no chão, inclusive. Então, ela vai ter bastante força, né. Bastante adubação orgânica, principalmente. Fabiano Daniel Cordeiro está perguntando aqui se está ao vivo. Está ao vivo. E a cores. Por isso que eu estou com a camiseta colorida, não estou com a camiseta black. Filma ali o Marcelo, que ele quer falar uma parada para o pessoal aí ao vivo. É o Marcelo, confrade dos mais antigos aqui da escola, né, Marcelo? Já me juntou? Fabiano, a transfixia também se aplica no caso dos juníperos, assim, não? Também. Não, então aí complica. Porque quando tu faz a transfixia, até daria certo. Só que se tu faz um furo e tu vai passar um galho, tu vai ter que cortar toda a matéria verde, né. Então, se tu cortar, ela não vai brotar. Então, aí não dá certo. Certo. É só para plantas que vão aceitar uma poda radical, vamos dizer assim, né. Seria bom se desse, né. Pegava isso aqui, hein. Transfixiava tudo. Seria ótimo. E uma planta que tem uma resposta rápida também, né. Então, já está relativamente limpo. Já dá para, pelo menos, saber o que que dá para fazer aqui. Agora, será que a gente tem umas ponteirinhas? Está bem? De casa. De ximpaco seria legal, né? É, eu vou dar uma olhada no viveiro aí. Quer dar uma volta por aí, por enquanto? Vamos, vamos lá. Vamos mostrar o viveiro para a turma aí. Não consegui dar outras coisas. Dando uma olhadinha nas plantinhas aqui. Algumas coisas do acervo. Não sei se a luz ajuda muito. Não sei se a luz não tem. Aqui umas plantinhas à venda, que o Fabiano sempre tem por aí. Uns burchinhos bacana. Chimpaquinho. Procumbens. que é a baita de uma pitangueira que o Fabiano tem e o que mais que tem por aqui? Calendrinha aqui tem um bucho bacana que é irmão de um bucho que o Fabiano postou esses dias aí no Facebook a glicínia, essa eu já vi florida, é linda essa planta aí esse bucho ficou top também aqui na parte da frente aqui tem umas plantinhas pequenininhas do Fabiano olha só que bacana essa ainda está em processo de construção olha só tem um peteco uma figueirinha dar um contraste melhor aqui aqui tem uma buganvilha monstra ali essa vai dar trabalho vamos lá aqui aqui os taxódeos voltando o que que tem por aqui? olha só que bacana isso olha aí que legal olha só que plantinha bonitinha essa aqui e aí aí show de bola sericinha tá cumprida tá cumprida espinha acho que melhor a gente pegar um trocuma isso e aí e aí e aí e aí e aí e aí as ideias ocorrem né durante o trabalho vamos mudar as ideias ocorrem e aí e aí e aí e aí abre e aí 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 Pô, a responsa aí, a ponteirinha desse jagaré aí. Algum critério importante na escolha aí, ô Fabiano? Tem que tirar com madeira, né, só tem que estar feito madeirinha, ó. Fininho mesmo, fica bom. Então, só escolher os que estão bem finos e bem saudáveis, né, com brotação boa. Não vai pegar doente. Tá bom. Pra gente fazer uma... Uma de agora, tá ótimo. Pra quem é, tá ótimo. Obrigado. Muito obrigado. Então, vamos preparar as estaquinhas, né, os enxertos. Então, não vamos deixar muita coisa de verde aqui, ó. Vou deixar ela um pouquinho mais longa pra poder firmar bem. Vou deixar isso aqui que eu tiro. Ó, isso aqui tá legal já. Então, eu vou ter que... Isso aqui é jacaré. Então, eu vou colocar em alguns pontos, tá? Porque aqui nada tem, né? Então, eu vou encaixar em algum lugar aqui assim e vou fazer meio que espiralado, né? Então, a gente já tem que ter uma ideia mais ou menos. Mas aqui ela tem uns defeitos meio fortes de algumas podas grandes que teve, ó. Então, vou acabar meio que colocando, meio que tentando esconder isso daqui. Mas é uma planta que vai mudar muito isso aqui quando se tornar um galhinho dessa grossura aqui. Ela já muda bastante até a própria forma desse tronco aqui. Então, eu vou fazer a punha aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui a gente vai achar um lugar ali. Vou botar aqui assim. Eu deixo ele na boca pra não perder a umidade. Isso aqui, ó. Agora que tu não pode falar, o Marcelo Silva tá te mandando um forte abraço aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? A casquinha lateral aqui, ó. Tem que ficar presa nessa casquinha aqui, ó. Ó lá. Bem firme. Aqui é que a mágica vai acontecer. Então, eu vou firmar ela com a fita de enxerto. Essa fita pode ser substituída, Fabiano? Olha. Até pode. Mas essa fita aqui a gente encontra ela... É que ela estica, tá vendo? É plástica. Vai dar pressão, né? Isso. E tem em tudo quanto é lugar aí de agropecuária, essas coisas pra vender. Tão baratinho. Que vale a pena. Dá um nó aqui já. Me forçou a dar um nó. Mas eu vou continuar. Ó. O problema é isso aqui ficar se mexendo. Então, se isso aqui ficar bem firme, tá cumprindo o que é pra fazer. A função da fita é dar pressão ali, né? Dar pressão e manter ela daquele jeito ali. No lugar. É. Às vezes um só, como eu fiz, já tava bom. Mais, né? Eu já vi alguma coisa de colocar um alfinete ali entre a parte aberta da matriz e o broto enxertado. Tipo, bem aonde fez a firma, firmou ali, coloca uma alfinetezinha, né? Isso. Pra poder firmar bem. Faz sentido isso? Faz. Faz. Quando é maiorzinho, principalmente. Faz sim. O porás faz bastante assim. Então, cada um daqui. Eu vou fazer primeiro esse processo aqui e depois eu vou encapar tudo. Então, eu vou botando assim em lugares. A ferramenta tá bem limpa, tá? Ó, tá vendo que eu abro a casca. Ó. Deixa eu dar uma mostradinha aqui. Aí. Dei abrir ali. Ó. É a casca. Não chega a ir lá na madeira. Porque é essa casca que vai grudar aqui, onde eu vou preparar aqui. Vai fazer a passagem da ceia, é isso? Isso. Aí o corte em cunha, né? É. Ó. Fica a madeira do lado ali, tá vendo? Então, essa madeira aqui é que vai firmar aqui. Bem firme, ó. E é isso aqui. Ó. Esquentou, hein? E até que ponto a umidade pode provocar apodrecimento aí nesse corte, ô Fabiano? Ou como é que funciona? Porque teoricamente não pode secar, né? É. Então, faz. Não pode secar, imagino que seja pra que o broto não morra, né? É, pra aguentar a umidade a mais no broto, é. Agora, eu não... O ideal é que não entre umidade ali assim, pra exatamente não dar essa mudança de câmbio ali, né? De... Agora, se ficar úmido demais, pode ter um apodrecimento? Eu acho que... Acho que não. Mas eu não tenho tanta experiência em enxergo pra falar isso não. O negócio tá bem firme. Tem que tá firme o suficiente pra não ficar mexendo depois pra ver se tá mesmo, né? Tá. Acho que pode ligar o ventilador. Acho que é o de cima. Pra esquerda, eu acho, né? Isso. Acho que deve ajudar. Um, dois. Acho que vou botar uma aqui embaixo, né? Não, tá vendo se a casca atrapalha. Voltou, hein? Sim. O Daniel Cordeiro, tá vendo se a casca atrapalha. Do grupo, ele se referiu ao grupo. Acho que é o teu grupo de WhatsApp que tu abriu agora, né? Deve ser. Tá te mandando um abraço aqui, Daniel. Abração, Daniel. Daniel e Daniel, né? Já tem dois, né? Daniel Cordeiro de Jauatuba, Minas Gerais. Terra do mestrão. Ferramenta bem limpa e bem afiada, tá, gente? Sempre bem limpa e bem afiada. Sempre tem que deixar essa madeirinha lateral assim, ó. Se não pegar, ela é que vai ter que passar pro... Tem que estar em contato com essa casquinha aqui. Se não, não pega nada. Ó. Vamos até pegar um pouquinho mais aqui, né? Só um pouquinho, desculpa. Pô, melhorou muito esse ventilador. Tá suando aí, mestre? É. Tá com, ó. Bora tá trabalhando, tá trabalhando. Concentrado. O Alisson, pode fazer um favor para mim, pegar os saquinhos, colocar um pedacinho de, já torcido sem água, só dar uma torcidinha e colocar. O que tu tens ali Fabiano? Aí esfagno na água, só para manter a estaquinha que está enxerto, úmido. Então salve aí para a gente o Alisson. O Alisson, olha o pessoal que dá um alô. Alô pessoal. Aí o Alisson. Então o Alisson está colocando no saquinho, e esse saquinho vai ser colocado ali onde foi feito o enxerto, para manter a umidade do broto. São três? São cinco. Pode enxertar a vontade aí, viu mestre. É, para botar muito também, vamos deixar para fazer uma planta mais baixinha até, né? Essa é a ideia, né? Legal. Baixar ela aí de um metro e meio para uns trinta centímetros no máximo. Show de bola. Então aí ela vai ter uma proporção melhor com o tronco. Então tem que ter essa preocupação quando a gente vai enxertar do nada assim, em fazer em espiral para ter galho do chugotelado. E até quando for botar a fita, se não botar em uma região que vai botar outra, né? É, tem que cuidar, é. Tipo aqui a gente já tem que saber que vai passar esse e pegar esse aqui, para manter um em cima do outro. Depois não tem problema aí. Na hora de for enxertar o outro. É. O Fabiano, o Marcelo Silva está comentando aqui, ele não assistiu desde o início, foi um assunto que tu comentou. Ele está dizendo aqui, ó, o Fabiano não peguei desde o início, mas se você quisesse podia usar outro método, como aquele método de encostar. Que você pega uma mudinha mais nova, ainda no vaso e coloca ela encostada na planta cavalo. Depois que ela pega, você separa ela do cavaleiro. Enfim, é isso, né? Aí ele diz aqui, desculpa se não pude explicar direito. É, o Fabiano falou no início, né, Fabiano, dessa possibilidade ali. É, eu até gosto mais de fazer que tenha uma garantia maior, pelo menos, de que não aconteça de morrer o enxerto, né? É botar mudinhas e fazer tipo encoste, não é muito, né? Mas... A mudinha com raiz, né? Aí não tem como perder, né? Não muda com raiz, é, não tem como perder. Pode até não dar certo de pegar o enxerto, mas a chance é bem menor. Se eu tivesse várias mudinhas aqui encostadas, né? Aí seria um outro tipo. Não seria assim como cunha, mas funcionaria também. E é mais garantido do enxerto não morrer, né? Falta mais umzinho aqui, pelo menos. Lembrando que essa técnica aí, né, Fabiano, é material de estudo, né? Então a gente fez opção por esse método aí. Isso aqui a gente tá fazendo exatamente para o pessoal ver como é que faz, né? Estudando a técnica. Então... A gente nem tinha muito preparado o material para isso. Então agora que a gente tá... Teve essa ideia e tal e tá botando em prática aí para o pessoal ver como é que faz, né? Como que se dispõe, né? Dos enxertos. Olha lá. Como é que fixa, como é que... Deixa ele ficar mais tempo. Acho que são em cinco, né? Tá ótimo assim já. Pô, a gente pode dar uma... Um, dois, três, quatro, cinco. Pô, a gente pode mostrar como é que tu distribuiu ali, né, Fabiano? Pode. Qual foi a lógica que tu usou também acho que é legal, sim. Pra fazer, pra nível de estudo aqui já tá ótimo. O que a gente fez? Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco enxertos em espiral. Que aí eu vou ter, né? Vamos fazer de conta que tudo pegue, tudo seja maravilhoso aqui. Eu vou ter galhos em estretida Porque ela já tem uns pontos de calosidade Então a gente está discutindo em cima do material de estudo Então o que vai fazer? Tem um aqui, outro lá e vai rodando Até o que seria aqui mais ou menos Como se fosse um ápice Vamos dizer assim, né? Então seria para ficar uma planta desse tamanho no máximo aqui, né? Passando um pouco de chorinho Ou até deixar ela menor um pouquinho que 20 centímetros Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer uma forma Que é o que? Eu vou pegar aqui num saquinho com esfagno úmido E vou firmar ela no enxerto Para poder manter essa parte aqui com umidade Já que eu não vou ficar o tempo todo borrifando ela Então eu vou pegar um araminho Vou cortar uns pedacinhos aqui O Fabiano, o Sérgio, o Saúl Eressin Está te perguntando aqui Se esse método dá para usar em outras espécies Ou somente em juniper Não, se dá para usar em figueira Dá para usar em qualquer coisa E assim ele te enxerga, né? Ó, então por isso que isso aqui tem que estar bem firme, tá gente? Porque na hora que vai fechar ela aqui, ó Vai pesar um pouquinho aqui, ó Então como eu apertei bem Tem uma chance maior de não dar problema de ficar soltando Então se puder no início, principalmente nos dois meses aí Que não ficar na rua Pegando chuva ou vento Para não mexer essa parte aqui Ou se quiser ainda, de repente, fechar Essa parte aqui com uma sacola Ou alguma coisa para essa proteção mesmo Então tu prendeu o saquinho Com o musco esfagno dentro Prendeu ele com um arame no broto enxertado Isso, estou mantendo a umidade dentro No broto, na folhagem Aproveita para o Natal, né? Tá bonito Ô Fabiano, dá para perceber que essa planta Ela tem um domínio de vigor apical bem grande, né? Então eu te pergunto Se der uma diminuída na parte aérea superior dela Será que ela vai mandar mais vigor de seiva para a parte enxertada Ou isso não tem nada a ver? Tudo a ver, com certeza Então convém tirar uma parte de cima, né? Sim Principalmente esses aqui de baixo Quando eu comecei, eu comecei dando uma poda baixa nele aqui, né? Então eu tirei algumas pontas De alguns galhos, de alguns galhos, assim, né? Que estava longo demais Exatamente para ter esse retorno nos anos para baixo Mas é importante sim Que ele dá uma diminuída no ápice Porque conífero e alixir tem predominância apical Então vai dar uma puxada a mais Agora se deixar ela um pouquinho menor É bem melhor para a planta Para os enxertos, né? Para os enxertos, né? Então convém que a gente dê uma baixada lá em cima Convém Legal Só tem que cuidar na hora Que eu lavo em saquinhos aqui com o enxerto, né? Para não, depois de fazer um monte de coisa Botar ele ficar pesado e arrancar o enxerto fora Então tem que cuidar Deixar ele bem fino Para prender ele assim Se não tem muita segurança Que ele está bem firme Pode botar exatamente aquela alfinetezinha Que o Fernando estava falando Na lateral Não espeta o enxerto junto, tá? Só dá uma fechada E aí pode até passar esse araminho Na alfinete Para poder ficar mais firme Serre de suporte Serre de suporte O alfinete onde foi feita a cunha, assim É isso ou não? Que eu entendi? Isso Segurando o saquinho Vai abrir a cunha, né? No cavalo Quando tu abre Coloca o enxerto E na hora de fechar ele Que assim tu coloca o alfinete na lateral Não fecha no enxerto Aí fechou ele Ele fica bem firme Aí depois tu pode amarrar Inclusive naquela alfinete ali Para ficar mais firme Bem Praticamente pronto, né? Agora é É legal tirar Eu gosto de tirar um pedaço da Da planta Essa planta é uma planta enorme Se eu não me engano Isso daqui é um caizuca Se não for um caizuca Ele é um charuto Que ele conhece aqui É um zunípero vertical Mas são plantas que são complicadinhas Um pouco para fazer bonsai Principalmente isso aqui Quando ele está bem bonito A parte de baixo Bem firme Aí é legal Dá para fazer um trabalho Embora não Muitos acabam trabalhando Com esse tipo de espécie Por isso a gente enxertou aqui Uma espécie diferente Como eu falei no início Aceita bem Junípero com junípero Mesmo sendo O chimpaco Jacaré Comunes Procumbens Tudo vai aceitar bem Então o jacaré Que é uma planta bem firme Boa para bonsai Então a ideia é fazer isso daqui A princípio está feito Agora é Quando chegar em casa Até aqui pode pôr Dar um pedaço E Leva para casa Tá? Depois passa no caixa E registra o pagamento Valeu pessoal Então isso aqui é espagno Que eu usei Saquinho plástico normal Só deixa um humidozinho Corta pedacinhos Pedacinho de arame simples Tudo material simples Só tem que saber fazer Né? Isso daqui Se quiser usar Alguma outra tira Que firme bem também Tem gente que usa Com outro tipo de Cordão Diferente Deixe que fique bem firme Tá bom? Valeu Um abraço Falou? Quer falar alguma coisa Marcelo? Não fez alguma coisa a dizer agora? Importante também É sempre a sujamente Eu sou bem afiada Para conseguir Bem afiada e bem limpa Viu? Eu não falo pra ele Agora a Sandra Quer falar alguma coisa Sandra? Não Só oi pro pessoal É Só uma velha A Sandra está dando um abraço Para a esposa Está tudo certo? O Alcine já falou Ó Eu quero não ir Ótimo Ótimo Então tá bom Isso foi o encontro Hoje nosso Mas a gente vai continuar aqui A gente fica até final da tarde Tomando café Batendo